Deus manda no céu, no baile quem manda é gente Pra cima, a cinco, sete, o apês combatente Deus manda no céu, no baile quem manda é gente Pra cima, a cinco, sete, o apês combatente Deus manda no céu, sete, o apês combatente Deus manda no céu, no baile quem manda é gente Deus manda no céu, no baile quem manda é gente Praz pra cima, praz pra cima, 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 assim por certo Tua vez, combatei Tchau, tchau, tchau